Música Nós temos uma circunferência André leciona há 26 anos. Começou dar aula antes mesmo do avanço em massa das tecnologias. A chegada da internet tem sido um avanço. Aliada, se tornou fundamental com o surgimento da maior crise em saúde pública da história mundial. Isolados em casa, alunos e professores tiveram desafios durante a pandemia do novo coronavírus. O negócio foi se reinventar. O professor de matemática de canoinhas do Planalto Norte comprou até mesmo uma mesa digital para ajudar nas aulas remotas. É possível alcançar bons resultados, só que tem que ter um acompanhamento maior. Você tem que planejar bem a tua aula, você tem que adequar o conteúdo para que você possa transmitir ele pela ferramenta que você quer. Então, eu aprendi muito nesse período de pandemia. A interrupção brusca de tudo pegou todo mundo de surpresa. Até o André, que durante o período de pandemia voltou à tese de mestrado para o uso das tecnologias no ensino. A pandemia exigiu uma virada de chave a todos os envolvidos na educação. Os professores aderiram às tecnologias. Os alunos, já descolados, aprenderam a se comunicar além das mídias sociais, utilizando as ferramentas para as aulas coletivas e remotas. E os pais estão mais atentos ao aprendizado dos filhos. O Estado decidiu investir mais em tecnologia para garantir mais qualidade e segurança nas aulas. E aqui no Parlamento Catarinense, projetos de leis já passaram e alguns continuam tramitando. A ideia é que a tecnologia venha e fique para garantir mais qualidade no ensino público. O Estado quer distribuir computadores portáteis aos professores e avançar com a internet de melhor qualidade em áreas rurais. A ideia do governo também é fornecer internet patrocinada, em parceria com o Google. A iniciativa já está em andamento. Haverá isenção para a instalação de postes no interior para a chegada da internet. Ações que se fundem com outras iniciativas. Nós também estamos fazendo grandes aquisições para o novo ensino médio. Não só desses laboratórios de tecnologia, que já somam mais de mil computadores entregues às unidades escolares, mas também espaços makers de alta tecnologia, super importante para o desenvolvimento intelectual agora, no novo ensino médio, que a base é a tecnologia de todas as línguas, ou seja, de todas as ciências. Algumas dessas propostas já tramitam ou passaram pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Aliás, o Legislativo catarinense tem uma frente parlamentar voltada para defender o ensino superior. O deputado Rodrigo Minotto, que coordena o grupo, afirma que é pela Casa Legislativa que muitas dessas propostas se tornarão realidade. E não só para o período de pandemia, mas também depois que tudo isso passar. Eu acho que esse é o momento de nós adequarmos a situação atual. Por isso, nós precisamos avançarmos nesse debate, nessa discussão, para que cada vez mais possamos ter um conhecimento de qualidade em Santa Catarina, através das nossas instituições de ensino, sejam elas públicas, privadas ou comunitárias. E a frente parlamentar quer contribuir com isso, nesse debate, nessa discussão, sempre pensando no melhor para o nosso povo catarinense. Alunos como a Mayara sabem bem que o aprendizado não foi fácil. A estudante de administração afirma que, aos poucos, tudo foi se organizando e trazendo uma nova realidade. No início foi bem difícil, assim, né? Foi tudo muito novo, tanto para os alunos quanto para os professores. Então, até eles entrarem numa metodologia em que prendesse o aluno na aula, né? E vice-versa também, a gente se encontrar na metodologia dos professores e encaixar ali com os estudos, organizar no meio, dentro de casa, com família. As rotinas se misturaram, né? No início foi bem complicado. Seja Mayara, seja Rodrigo, Luiz Fernando ou André. Não importa quem ou o posto que ocupe. Na educação, todos tiveram que buscar a melhor forma para garantir o aprendizado. Mayara se dedica para não deixar de aprender. André investiu do bolso para ensinar melhor. O Estado adota novas práticas. O Parlamento acelera debates e aprovações de projetos para que as ferramentas tecnológicas sejam realidades também em sala de aula. É um caminho sem volta e que só foi trilhado por causa do inimigo invisível, imortal. Uma nova realidade do ensino que exige ainda mais atenção do poder público também. Legenda Adriana Zanotto